Eu não estou nem acreditando pessoal, acabei de fazer a solicitação de saque, vou até mostrar para vocês aqui na tela, olha só, e o dinheiro caiu em um segundo na minha conta bancária, apenas utilizando um único aplicativo de joguinho totalmente gratuito. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra, trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais, convido você a fazer parte da família, basta você clicar no botão vermelho aqui abaixo para fazer sua inscrição no canal. Aproveita também e clica no sininho, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Rapaziada, é isso mesmo, fiz o saque aqui e demorou menos de pouquíssimos segundos aqui para o dinheiro cair na minha conta galera, olha só, vou até mostrar para vocês aqui mais uma vez, recebi R$25,00 aqui desse aplicativo, é um joguinho totalmente gratuito que você encontra disponível na Play Store, onde você tem que montar quebra-cabeças e aí você consegue trocar os pontos que você ganha dele por dinheiro no Pix galera. E é sério, é muito rápido, não precisa de investimento, esquece tigrinho, esquece as paradas, o aplicativo é totalmente gratuito, é só jogar e colocar dinheiro no bolso. Óbvio que você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque demora um pouquinho para você conseguir os pontos, você tem que se dedicar, é só uma renda extra, também não vai te deixar rico nem nada do tipo, porém é uma coisa que não vai te fazer perder dinheiro, você não precisa ficar convidando amigos, não precisa sair baixando um monte de aplicativos como alguns outros apps sugerem, então esse aplicativo aqui é realmente só você se dedicar no jogo e ganhar pontos para você trocar por Pix. Vou te mostrar todos os detalhes na sequência do vídeo, é importante você assistir até o final sem ficar saltando partes, porque tudo que eu vou te passar aqui é importante inclusive para você liberar a função de saque dentro do aplicativo, tá bom? Então me assiste aí até o final, eu não fico pulando etapas, porque quem pula etapas não prospera, sem mais delongas vem comigo, vamos para a tela do celular. Bom amigos, então já estou compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular, o primeiro passo eu vou te ensinar a fazer o download do aplicativo que eu vou te mostrar na sequência do vídeo. Peço que você deixe o like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, porque isso colabora muito, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, e assim a gente pode ajudar outras pessoas também a obterem uma renda extra apenas usando o celular, lembrando que isso aqui não é concorrência, tá? Dá para todo mundo, o joguinho ele paga correto, então quanto mais pessoas baixarem, mais pessoas vão ganhar dinheiro. Para você baixar o aplicativo, o link vai estar na descrição do vídeo, para você abrir a descrição é muito fácil, você vem aqui, olha, clica onde tem o mais, clica aqui novamente em mais, e aí você vai descer aqui, olha, recomendações do vídeo, aplicativo mostrado no vídeo. Quando você clicar nesse link, você vai ser redirecionado lá para dentro do meu site, que é esse site chamado Renda Extra TV, onde a gente faz um mini artigo explicando um pouquinho a respeito do aplicativo, e no final do artigo, a gente coloca o link para que você possa fazer o download direto na Play Store, lembrando que o YouTube, ele não gosta que a gente coloque o link direto, por isso a gente faz esse esquema de proteção. Então você desce a página, e aqui, olha, você clica para você poder fazer o download do aplicativo, não tem erro, é só você seguir esse procedimento aqui que você já consegue baixar. Beleza, pessoal, fez esse procedimento, esse daqui é o aplicativo que eu quero mostrar para vocês, fez um aplicativo de quebra-cabeça, já não é uma novidade, eu trouxe ele aqui no canal, como eu expliquei para vocês, é um aplicativo que você vai ganhar pontos apenas jogando aqui, também tem algumas outras funções, que eu vou mostrar cada uma delas para vocês, e esses pontos aqui você vai trocar por dinheiro no Pix. Para você habilitar o Pix, que é essa janelinha que flutuou aqui em cima, quando você for entrar pela primeira vez, não vai ser possível, então você tem que fazer dois procedimentos, que eu vou te explicar cada um deles aqui na prática. O primeiro você vai clicar aqui em Aconte, para você utilizar a sua conta do Google, para você se conectar ao aplicativo. Esse aqui é o primeiro procedimento que você tem que fazer. O segundo procedimento, você vai vir aqui em Look Draw, que é a roletinha, essa roleta contém anúncios, onde você pode assistir a um anúncio e você girar para você ganhar um prêmio. Entre esses prêmios tem a energia que você pode estar utilizando dentro do jogo, tem moedas também de ouro que você vai estar ganhando, tem várias recompensas que você pode aqui adquirir girando essa roleta. Para você liberar o saque, além do seu login utilizando a sua conta do Google, você vai ter que girar essa roletinha aqui por seis vezes, ou seja, você assiste seis anúncios e você gira ela seis vezes. Fez esses dois processos, você já consegue liberar aqui a função de Pix. Outras funções que você tem aqui são as tarefas, onde você pode realizar para você ganhar pontuação também dentro do aplicativo, então tem várias tarefas aqui que você pode estar executando, e também você pode fazer aqui o seu check-in todos os dias. Então você pode clamar por uma recompensa, basta você abrir o aplicativo, entrar nessa parte e aí você já pega aqui uma recompensa. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês na prática como que o joguinho funciona, como que é simples, tá galera? Para você jogar você vai precisar dessa energia aqui, olha, que você tem aqui acima de 30, como eu falei para vocês, essa recompensa aqui você consegue na roleta, assistindo anúncios, tem várias maneiras, mas você já vai começar com 30 aqui. Quando você der o play para você começar uma fase, você vai estar utilizando três pontinhos de energia. Beleza, como eu expliquei para vocês, joguinho de quebra-cabeça é muito simples, você simplesmente tem que montar as peças aqui, e quando você atingir aqui o nível máximo da barra, você conclui o nível. É bem simples, eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona. Então vamos lá pessoal, vou concluir esse nível aqui. Então beleza pessoal, acabei de terminar o meu quebra-cabeça, então vocês vão ver aqui, olha, completei o nível, beleza, o que vai acontecer aqui? Consegui 59 moedas. Para você multiplicar essa recompensa aqui, olha, você vai clicar aqui em vezes 2, quando você clica nessa parte você assiste o anúncio em vídeo, isso aqui vai permitir que você dobre a sua recompensa dos anúncios, como eu expliquei para vocês, eles são importantes dentro do aplicativo, até porque o desenvolvedor do aplicativo está recebendo desses anunciantes, e é dessa maneira que o desenvolvedor vai ter dinheiro para pagar os jogadores, pois cada anúncio é muito importante para a sua recompensa final. Então beleza pessoal, acabei de executar o procedimento aqui, vocês viram que a minha recompensa dobrou aqui, olha só, para 120 pontos, e ainda ganhei mais uma recompensa adicional por ter passado aqui, olha, do nível 3. Beleza, é só você continuar jogando, quanto mais você jogar, mais dinheiro você vai ganhar, porque cada final de fase você vai ganhar uma pontuação, assiste um anúncio, você dobra essa recompensa, e aí você vai acumulando as moedinhas de ouro, como eu expliquei para vocês, as moedas de ouro, é o que a gente vai estar trocando por dinheiro no Pix, fez aqueles dois procedimentos que eu expliquei para vocês, já vai estar liberado essa função aqui para você entrar e sacar. Além do que, você vai liberar esse painel aqui, onde você tem mais uma maneira adicional de você estar ganhando pontos, que é aqui, olha, em Vite Friends, você vai ter um link exclusivo de afiliado, onde você pode ganhar dinheiro apenas convidando seus amigos. Você pega aqui, olha, eu copio o seu link, e aí você ganha uma porcentagem de tudo aquilo que os seus amigos fizerem dentro aqui do aplicativo. Não é obrigatório você convidar ninguém, como eu falei, dá para você fazer somente jogando, porém, é algo a mais que você tem disponível aqui, isso aqui vai te ajudar a ganhar mais pontos com certeza, certo? E aí, para você sacar, você vem aqui, olha, em Wife Draw, tem algumas opções para você fazer o saque, não é somente o Pix, então, aqui você vai ter o PayPal, vai ter a Pires, de Cash, Dana, TSX, obviamente, eu sempre prefiro fazer os saques através do Pix. Aqui, olha, em Wife Draw Record, é o saque que eu executei, olha, no valor de R$25, para mostrar para vocês também dentro do painel do aplicativo, para não ficar somente no celular, mas aqui, olha, estou ainda com a notificação aberta aqui, olha, recebi muito rápido, tá, galera? Caiu em pouco mais de um segundo, o dinheiro já estava disponível na minha conta. Então, está pagando certinho, eles pedem sete dias aqui, porém, geralmente, eles pagam na mesma hora. E aí, você vai escolher aqui o método de pagamento, no nosso caso, o Pix, a chave do Pix, tá, galera? Para quem for escolher essa opção de pagamento, tem que ser CPF, então, você vai ter que utilizar o seu CPF, se você tiver outro tipo de chave de Pix, não vai funcionar, ou você utiliza outro método de pagamento, ou você vai lá no seu banco e adiciona o CPF para você poder sacar. Então, aqui você coloca a chave Pix e CPF, nome da conta, você pode colocar o seu nome normal mesmo, e aqui você já consegue executar o saque. Tem três valores aqui. Na verdade, aqui para você vai ter quatro valores, porque também tem disponível o valor de R$1, só que depois que você executa o primeiro saque dentro do aplicativo, esse valor some, e aí você vai ter disponível apenas aqui, olha, R$2,50, R$10 e R$25, que foi o saque que eu executei com 50 mil pontos. Então, aqui, olha, para você sacar R$2,50, R$6 mil pontos, já dava para fazer mais um saque que você quisesse. R$22 mil pontos para sacar R$10, e R$50 mil pontos você consegue sacar R$25, então esse joguinho aqui, galera, excelente, está pagando muito bem, então podem baixar sem medo que vocês vão ganhar dinheiro. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Lembrando, mais uma vez, todos os links vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.